Eu olhei a distância Nos olhos e sorri Mesmo quebranto a luz Pela vida que eu sorri Na janela eu vi Cada restação Vou fugir Como as árvores Eu permaneço No mesmo lugar No todo o inverno Eu espero Primavera chegar Na estada Eu quis Retornar Com Me Partir Na distância Vistei a alegria E a esperança Para as migalhas Se despensamos Faremos Jantar Eu voltarei Atrás Para as migalhas Para as migalhas Para as migalhas Deixei Deixei Te falar Que você é É É Que as palavras Te disfarçam Que te afogue Sua graça Sua cruz Escolherá Escolherá Que você Não é Eu olhei A tristeza Nos olhos E Sorri A tristeza Deixei Cias For Algorithma Fel